Mais imposto? Exatamente, mais imposto. Galera, tá tramitando no Congresso Nacional uma proposta de taxação que mira direto no serviço de streaming e no YouTube. Pra nós, youtubers. A ideia não é nova, viu? Agora já tem cerca de 7 anos circulando por aí. Mas tudo indica que agora vai com força. Tá chegando com força e vai com força. A intenção até que é boa. Como assim, Pedro? Porra, quando você cria um imposto, o imposto, quando nasce, ele nasce com a melhor das intenções sempre, né? Mas adivinha quem é que vai acabar pagando por isso tudo? Bora entender que projeto ele é esse. Aliás, que projetos de lei são esses? Sim, tem mais de um. Eles vão se fundir. Vai surgir um megazord de lei que quer meter a faca no teu bolso. Vamos lá. Fala, galera, trantes. Penteira aqui. Galera, o projeto de lei 8889, ele foi criado em 2017, de autoria do então deputado federal Paulo Teixeira, do PT São Paulo. O projeto buscava regular e taxar, né, o chamado conteúdo audiovisual por demanda, o CAVD. Então foram sete anos com esse PL sendo empurrado de um lado pro outro, o tempo todo estudado, contestado e principalmente alterado. Faz parte do jogo político, o tempo todo, porra pra cá e porra pra lá. Outros PLs acabaram se fundindo com esse 8889. No juridiqueio, se diz que esses outros projetos foram apensados. Isso quer dizer que eles foram absorvidos pelo 889. Buraco negro de PL que absorveu outras pequenas PLs, entende? Entraram na roda o PL 9700, o PL 483 e o PL 1403. E mesmo assim, nada do projeto de lei não dá. Ok, corta a cena pra maio de 2024. Agora sim o projeto de lei começa a se mover. Sabe o motivo? Outro PL vai ser apensado no Megazor. A gente tá falando agora do projeto de lei 2331 de 2022, de autoria do senador Nelsinho Trad, do PSD, do Mato Grosso do Sul. Bom, o relator desse projeto fechou o texto final e agora só falta ir pra votação. Já passou por comissões, já passou por debates políticos. Agora, tipo, vai o racho do negócio, entende? Então, agora, a situação tá no horizonte de eventos. Passou, não tem como voltar mais, ok? E, afinal, sobre o que se trata tudo isso? Preto no branco, Peter? Bom, a lei vai colocar todo mundo no mesmo barco. Serviço de vídeo sob demanda, televisão por aplicativo e compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Ou seja, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, TikTok. Todos eles vão ter que pagar a contribuição pro desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Com o The Cine, todos. E, como o nome já disse, é o imposto com fim bem específico, financiar e ajudar a indústria nacional de cinema. Então, a lei vai cobrar até 6% de toda a receita bruta se as empresas se abderem de conteúdo audiovisual por demanda. Aí, essa taxa varia de acordo com o montante. Quanto maior a receita, maior a alíquota. Pô, 6% do faturamento da Disney+. Pô, deve ser um baita dinheiro, não. Pensa nisso. Ó, o Disney vai falir, hein, galera? Calma que não vai ser bem assim. Vamos lá. O cálculo vai ser em cima do que aquela empresa audiovisual fatura no Brasil. Não é o mercado global, lógico. Só que, por outro lado, isso inclui também o faturamento com publicidade. Ou seja, não é só o que se ganha com assinatura. Presta atenção. Então, você imagina o impacto numa plataforma como o YouTube, que vive basicamente anúncios. É osso. É uma facada gigante. Outra parte do projeto de lei diz respeito sobre a cota de produção nacional. Cota de produção nacional, né? Porque assim, nos primeiros dois anos da lei, todas essas plataformas teriam que ter pelo menos 2% de conteúdo feito no Brasil. Todas. Aí depois de 8 anos, essa cota aí teria que ser de 10%. Imagina o seguinte, galera. Vamos fazer um exercício aqui. Imagina um catálogo de mil filmes numa Netflix. Desses mil filmes disponíveis, 100 teriam que ser brasileiros. É ordem. É ordem. E aí eu já aponto a primeira contradição. Como é que regula isso no YouTube da vida? Como? Tipo, como é que vai ser pro meu canal? Fui nerd. Porque assim, o brasileiro já consome majoritariamente conteúdo nacional no YouTube. Só que é impossível determinar que o YouTube inteiro, que você pode acessar do Brasil inteiro, tenha 10% de conteúdo brasileiro. Como assim? É matemática, galera. Se cada país no mundo exige que 10% do seu conteúdo seja de produção local no YouTube, a conta não fecha, entende? Não existe só 10 países no mundo. Bom, o fato é, ninguém curte mais imposto, mais taxação. Não dá, né? Mesmo assim, a lei segue uma lógica. Calma. Respira. Respira. O bagulho faz sentido. É bom. Aí é outro debate. Mas lógica tem. Nesse momento, cinemas, home video e emissoras de TV já são obrigadas a pagar o condensinho. Já são. Acontece. Elas te pagam. Esse dinheiro ajuda a pagar as contas do cinema nacional. Quem estava isento disso eram justamente os serviços de streamings, né? Os serviços de AVD. A lei não estava sendo igual. Estava rolando uma concorrência econômica desleal. Galera, preste atenção. A TV paga 6%. O streaming não paga nada. Ou ninguém paga, ou todo mundo paga. Não dá pra ficar meia lei. Percebe? Então, é isso pra mim que, tipo, tá estranho. Mas calma, tem um porém. A questão é que a lei anterior foi implementada antes de surgir streaming. Antes de YouTube. A tecnologia é muito mais rápida que a legislação. Esse PL surgiu em 2017. Em 2017 já tinha YouTube, já tinha streaming. O PL já estava atrasado pra caramba, né? E mesmo assim ele levou mais 7 anos de debate, de emendas, de jogo político, empurra pra lá, empurra pra cá. O PL8889 ainda deve passar por todo o ritual legislativo. Ele tem que ser aprovado no Senado, tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados. Não existe nem data de votação definida ainda. Depois disso, o Presidente da República pode sim sancionar ou não. O que devolveria o PL pra estaca zero. E o que isso significa? Significa que ainda dá tempo de discutir os pontos problemáticos do projeto. Mas tem problema, Peter? Tem. Pô, tem problema pra caramba. Nem o setor cinematográfico que seria o mais interessado nessa taxa tá satisfeito com a lei do jeito que ela tá agora. Nem o setor cinematográfico tá contente com o que tá acontecendo ali. E ele que seria o beneficiado nisso tudo, né? A gente tá falando aqui, galera, de um PL que tem boas intenções, mas que não tá agradando praticamente ninguém. Ninguém. Antes de ser apensado, o PL2331, ele foi pra consulta popular no site da Câmara. Só 107 pessoas votaram que concordaram com o projeto de lei contra 5.375 pessoas que não queriam o projeto de lei de jeito nenhum. Serviu pra alguma coisa essa votação? Não. O texto foi colado no PL8889 desse mesmo jeito. Tanto faz. Votou sim, votou não? Vai, traz esse PL pra cá que a gente quer. Toda essa movimentação tem problemas, tem perguntas que ainda não foram responder direito. Por exemplo, a Globoplay tá isenta da taxa. Teoricamente, o serviço de streaming entraria na categoria serviço de televisão por aplicação de internet. Só que existe uma exceção nessa categoria. Serviços que sejam oferecidos por concessionários de rádio difusão de imagens e vídeo. Ou seja, como a Globo já paga a Condecine por ser a Globo, o serviço Globoplay não seria enquadrado. Qual o sentido nisso? Tem muito conteúdo no Globoplay que não passa na Globo. Nunca passou na Globo, lá dentro do Globoplay, ok? Tá só lá dentro do aplicativo. Antes que alguém fale que a exceção tá ali pra beneficiar uma emissora em específico, a exceção também abrange serviços como o Claro Mais. Amanhã, se a Bandeirantes quiser abrir um serviço de streaming, vai tá isento também. Mas não deixa de ser estranho. Pô, pegou mal pra caramba. Eu sei disso. E pra quem defende o setor cinematográfico nacional, o grande furo dessa lei é a parte que diz que as próprias plataformas podem pegar o dinheiro da Condecine e investir em produções feitas no Brasil e o lucro ficaria com as empresas estrangeiras. Um exemplo, vamos lá. Digamos que o YouTube pague um milhão de Condecine. Aí o Condecine dá um milhão pro Disney Plus produzir. É inerte. Filme exclusivo da plataforma. Pô, a gente pode sonhar, concorda? Pô, eu vou sonhar com isso. Só que aí o Disney Plus pega essa produção e vende os direitos de retransmissão pra outros países. O Disney Plus vai ficar com os direitos de inerte. O filme é inerte, né? Inerte é um filme. Pra sempre. O dono não seria eu. A gente teria um filme bancado com dinheiro dos cofres públicos rendendo lucro pra Disney. Ou a Amazon, ou a Netflix, a Apple, não importa. A grande pergunta de sempre é quem seleciona as obras que recebem imposto? Quem determina o que pode e o que não pode? Do lado de lá, a gente tem a palavra da Motion Picture Association, né? MPA. Essa entidade, pô, representa empresas como, por exemplo, Netflix, Disney, Sony Pictures. A MPA participou das discussões sobre o IPL e eles afirmaram, vai dar ruim. Eles falaram isso, vai dar ruim. Pra começo de conversa, eles nem acham que a regulação deve incluir serviços de streaming e as plataformas de vídeo no mesmo balai. Eles falaram. YouTube é YouTube, Netflix é Netflix. São serviços diferentes que deveriam ser tratados de forma diferente. Mas sente também o que a MPA falou sobre essa ideia de imposto ajudar a indústria local. Na nossa visão, uma regulação que seja excessivamente intervencionista pode gerar efeitos contrários aos efeitos pretendidos. Primeiro, uma redução de investimentos no setor. Segundo, impacto negativo na exportação de conteúdos. E a gente tem que falar também quem vai pagar essa conta, né? Você, eu, a gente. Calma, não vai chegar nenhum boleto na sua casa cobrando condensino, não é isso? Mas a fatura vai ser sua mesmo assim. Não acha que não vai chegar no teu bolso. Vai chegar. É garantido que qualquer serviço que receba um aumento na carga tributária vai repassar esse gasto adicional no preço final do produto. Não tem jeito. Sempre foi assim, historicamente sempre será. Não tenta falar, não, isso nunca vai ser, vai ser bom pra indústria nacional. Beleza. Se você acha que vai ser bom pra indústria nacional, você que vai bancar isso, cara. A jornalista Maria José Braga, ela participou dessas reuniões e deu um depoimento muito bom, cara. Estou bem bacana pra trazer pra vocês. Ela tava lá como representante da categoria das jornalistas e ela foi contra o pele também. Não adianta tampar o sol com a peneira. Sente só o que ela diz. No Brasil, sempre que se fala de tributação, há um discurso de carga tributária excessiva. Mas não podemos esquecer que a carga tributária é excessiva para o consumidor. Porque a maioria dos setores econômicos não assumem nada de carga tributária. Ela é transferida para o consumidor. Ah, Pedro, a culpa é dos empresários malvadões. Vamos fiscalizar. E aí eu te pergunto, como? Você sabe por que a assinatura do seu serviço do time aumentou da última vez? Não sabe. Eles não dizem. Eles não contam pra você. O negócio simplesmente aumenta. Pois aumenta e acabou. Você não tem que saber o porquê. Quando as empresas dizem porquê que aumentaram, pô, é sempre naquela coisa, naquela linha de aumentamos nossos custos operacionais. Então a gente precisa aumentar também o valor ou aumentamos nosso catálogo e resolvemos valorizar. É basicamente isso. Eles nunca vão especificar que aumentou porque, sei lá, subiu o cachê dos atores ou subiram os impostos. Ou porque estão tentando cobrir as perdas de outro mercado. Você nunca vê isso. Como é que você vai ter certeza que aquele aumento é ou não é repasse da carga tributária? Como é que você vai fiscalizar? Como que vai reclamar? Não vai. Tipo, aumentou. Olha aí, Pedro, aumentou. É imposto. Eles vão falar. Não, não é imposto. Estão aumentando por causa de ator. E aumentou por causa de imposto. Só que você não vai saber. Mas você vai pagar de qualquer jeito, pô. Entende? Você é exato mesmo que os caras vão dar uma de opa, vamos ter que pagar aqui. 6% de imposto aqui. Bora aumentar a assinatura de 6% cravado? Vocês acham que eles vão aumentar 6% cravado? Porra, galera. Nunca rola assim. Mas a conta sempre vai estourar do teu lado. Do lado do consumidor. Isso vai chegar, logicamente, nos youtubers também, quem produz conteúdo. Se você produz conteúdo e ganha dinheiro, o YouTube vai passar pra você, cara. Na hora de pagar, vai tirar uma quantia sua também. Entendido? Vai pegar pra todo mundo, cara. Vai pegar pra todo mundo de conteúdo. Vai pegar pra você que assiste YouTube. É você que paga prêmio do YouTube. Vai pegar pra você que paga Netflix, Disney Plus. Você vai pagar mais. E eu te garanto, você vai pagar 6% a mais. No mínimo. Porque eles não vão aumentar só 6%. Vai ser um aumentozinho de 10, 12, 15%. E eles não vão falar que foi por causa do imposto. Não, não foi 15, 15%. Não tem nada a ver com o imposto. O que é isso? É isso. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Bora fazer barulho. Barulho nos comentários, barulho nas redes. Eu acho que essa ali precisa de muito, muito mais debate. Muito mais ajuste antes de ser votada. Então agora é com vocês. Manda ver nos comentários. Obrigado por esse vídeo. Se inscreve no canal sempre falando sobre YouTube, redes sociais, trabalho, dinheiro na internet. Eu gosto demais desse assunto. Mas você tem que participar comigo, tendo inscrito no canal. Se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto cedo. Galera, até a próxima. Fui. Ah, aqui não tem isso. Fui. Fui.